Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Uma salva de palmas mais que especial pro Jair, galera! E quem tá precisando esse presente com muito amor e muito carinho também merece uma salva de palmas Palmas pros amigos! Palmas pra família! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu busco às vezes meus detalhes encontrar você O tempo passa só E Jair, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, Jair, é assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Você vê que deram risada porque pensaram Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta Não é a loucura de amor que é mico, não é a loucura de amor que é mico Um homem que tem o privilégio de contar os seus amigos em mais de uma mão, jamais vai receber um mico Tenha certeza absoluta, o presente que você tá recebendo é muito mérito Mérito de um homem que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade Eu sempre costumo dizer que mico é não ter ninguém pra amar O que no caso, parabéns por ser merecedor dessa homenagem Pode bater palma que ele merece não, galera Eu queria que vocês ficassem mais juntinho do Jair Junta mais pertinho, galera Até o pessoal... Ih, junta mais, porque eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês Jair, Wilson, fica desse lado aqui de frente aqui pra ficar melhor Isso, perfeito, Wilson Jair, fica tranquilo porque mulher adora ver homens chorando, então relaxa E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem Que mostra exatamente tudo o que você significa e representa Pra toda essa galera que convive com você Receba essa mensagem com muito carinho Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade, você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo Um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na Terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar e compreender o próximo Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Uma salva de palmas para o nosso amor de Deus Agora eu vou mostrar pra você a dedicação que essa galera tem pra você O amor que essa galera tem pra você Todo mundo com as mãos pra cima assim galera E quem souber solta a voz Balançando os braços assim galera Eu quero ouvir as vozes de vocês Solta a voz galera Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Balançando os braços pra ficar bonito Solta a voz galera E não há nada pra comparar Quero ouvir Para poder E explicar Só vocês bem alto Como é grande O meu amor Por você Uma salva de palmas para o nosso homenageado A dedicação para te dar esse presente Jair Ela foi tão intensa Foi tão especial Que eu vou ler uma cartinha Dos seus amigos Da sua família pra você Imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha E que muita gente deve estar pensando Esse pessoal é louco E nós Nós realmente somos Somos loucos por você Jair Respeita o moço Que é bigode grosso Queríamos te dar um presente Que ficasse realmente guardado E eternizado Jair Em seu coração E na memória de todos Como diz a canção Amigo é pra se guardar Do lado esquerdo do peito Dentro dos nossos corações E é onde você está Jair Dentro dos nossos corações Obrigado por sua amizade Obrigado por sua companhia Por seu alto astral Pelo seu bom humor Amamos você incondicionalmente Que todos os seus sonhos Se transformem em realidade Porque nós Seus amigos Sua família Nós estaremos sempre aqui Torcendo por sua felicidade Feliz aniversário Nós te amamos Passando de fervo Galera Jair Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson É nome de fofoqueiro Eu vou falar Eu tenho uma Nós temos um amigo em comum Que Uma amiga que é muito amissíssima Da minha mulher E foi uma das cúmplices Também de fazer Essa homenagem Deixa eu chamar minha amiga Tati Chega mais Uma salva de palmas galera Ela foi o meu contato telefônico Em nome de De todos vocês Então eu queria chamar ela aqui um pouquinho Vem cá amiga Não estava combinado né As vezes eu chamo as pessoas Para falar no microfone E o povo morre de vergonha Fala assim Ai meu Deus O que eu vou falar Vou te dar uma dica Fala o que vem do coração Vai fluir naturalmente E não importa se é um discurso Se são três palavras Vou te dar uma força Quer ver? Vamos pra Tati! Ai até a filhota veio do lado Fica do lado de aqui Princesa Primeiramente eu vou matar ele Que eu morro de vergonha Mas bom Fica explicado Eu só não tenho vergonha para dançar Mas para falar que é difícil Mas vamos lá Eu só vou falar assim Que foi uma coisa meio assim Foi no supetão A gente conversando Eu, a Nil, a Deisa E pensando num presente Para dar para você E a gente sabe que você é Puro coração Então a gente Eu lembrei do Nelson Na hora Vamos fazer uma loucura de amor Tipo uma homenagem para ele E aí Liguei para a Elaine na hora E o Nelson na verdade Estava lotado hoje E ele conseguiu arranjar um tempinho Para estar vindo aqui Então E quando eu falei para a galera Todo mundo tipo se animou Foi uma coisa assim Tem até uma outra surpresa aqui Que fora a loucura Sobrou até um cascaio para você Não ter vindo depois A galera é tão top Que o valor foi até maior Então É só isso A gente que tem que agradecer Pela sua amizade E é só isso Que eu já falei de novo Uma salva de palmas galera Estava lá pertinho do Jair Jair Eu não sei se eu vou cometer Uma gafe aqui Mas você é casado? Sua esposa está aí? Vem cá amiga Chega mais amiga Vem cá Uma salva de palmas galera Eu não sei se eu vou cometer Outra gafe Mas o fruto desse amor Gerou frutos Então eu queria que os filhos Viessem para cá Chega mais Chega mais Chega mais Fica todo mundo juntinho aqui Ele ficou Ele ficou pé da vida Que eu pedi para tirar o carro Ele foi o porta voz É o Tá bom Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Cada um fala um pouquinho Não importa se é um discurso Fala o que vem do coração Fala o que vem do coração Beleza? Vamos começar com as mulheres? Começa com as mulheres? Uma salva de palmas galera Fala o que você quiser Fala o que você quiser pro seu amor Olha bem nos olhos deles e diz assim Amor, se prepara que hoje eu vou lhe usar Eu queria dizer para ele parabéns, felicidades Deus abençoe ele Obrigada por tudo Por esse 30 anos de casamento Eu quero agradecer a todos nós Que nós temos três filhos e aceitou o mesmo Gênero Eu já falei no facebook tudo que eu queria dizer para ele Todo mundo já gostou Todo mundo já curtiu Obrigado a Deus por ter colocado essa pessoa nessa vida Entendeu? Eu tenho certeza que são espíritos simpáticos, que veremos muitas vidas depois, entendeu? Mas essa que seja, com certeza, a cor especial. Obrigado por tudo, tudo. Lula! 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 Pô, galera, eu tenho uma vez mais na porra. Pô, mano, eu sou o cara que falava. Eu tô com meu pai, eu não te controlo por dia, né? Eu trabalho com meu pai, meu pai é tudo na minha vida, velho. É o que paga também? É, ele faz o meu salário também, meu caralho. É, ele faz o meu salário também. Mano, mas meu pai é tudo na minha vida, velho. Não tem que falar, sem ele, acho que não seria nada dessa família maravilhosa que nós temos hoje. Eu tenho isso a agradecer, todo mundo, família, amigos, draguega, por causa do meu pai. Todo mundo fala, ai, filhos, caralho, nós não é! Ai, filhos, caralho! Vai, caralho! Não, peraí, vou falar um pouco, vou falar um pouco. Eu acho que amor não se mensura em palavras e... Quem conhece meu pai, sabe que meu pai é o alicerce de toda a família. Meu pai, que é o que segura a família inteira, que representou os momentos mais difíceis. Apenas uma frase, acho que representando o que eu vou falar. Minha avó, minha parecida avó, falou assim pra mim, você é a cara da sua mãe, mas você é a voz do seu avô, o reino do seu pai. Então vai lá e dá um beijo nesse apresentação. Vem lá, meu querido. Você pode chamar o... O Zafilhado pra falar? Ah, quem que é? Fala aí. O Fabinho. Fala aí, fala aí, fala aí. O Fabinho, o Fabinho... O Fabinho? Não, peraí, chega mais, Fabinho. Vem cá, Fabinho. Quem mais, quem mais? Fabinho, Márcia e você... Márcia, chega mais, Márcia. Márcia. Sabe? E a Tati, chama-lá Tati também. Cadê a Tati? Vem cá, Tati. Representando na sala de palmas, galera! É bom, eu não sei nem onde começar. Então, antes de começar, eu vou terminar. É, eu só queria agradecer a esse cara que... Depois de muitas coisas que aconteceram comigo, Acaba passando sem um paizão pra mim. E eu acho que, pros meus irmãos também, É um cara que eu levo pro resto da minha vida como um segundo pai. Jair, te amo. Eu tenho que ir embora que você menysse, É um cara que eu fiz, É um cara que eu falo pra mim. Tanto é uma coisa que eu falo. É um cara que eu falo pra mim. Você é o cara É o cara Que é Padrinha do meu filho Sangue E que você sabe Que você é um pedaço do meu pai Então Depois que ele foi Você ficou É o único Cara Então obrigado por você Hoje tá todo mundo pagando mico junto Família é isso né É em todas as horas Bom, eu sou muito puxa saco Pra falar, ele já sabe né Eu sempre falo pra ele Eu amo muito, muito, muito Então assim É meu tio É irmão da minha mãe E Amo muito Então tô falando por mim e pela minha família Que não tá aqui Mas A mesma coisa Eles, nossa Tem muito amor por você É muito respeito E a gente Estamos juntos Em todos os momentos E a gente ama muito Agora eu conheço uma pessoa É a Marquinhos Eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha aqui Vamos pegar mais, meu querido Uma salva de bromas aqui, galera Oi É um prazer É um prazer de estar aqui É uma participação Maravilhosa Linda Entendeu O que eu desejo pra você Não mesmo pra mim Fiz aniversário igual você Sua família Eu amo que todos estão aqui Eu acho que todos têm que ser felizes Você tem a Marquinhos E ter o amor de todos aqui Tá Eu desejo E mesmo pra mim E pra você Muita felicidade Muita sorte Muita amor Eu acho que É tudo Tá Pra cada um Que Deus aqui e agora Parado aqui Abençoe cada um E que a sorte do mundo Esteja com a gente E seja maravilhoso Tá Que a gente seja muito feliz Pro resto da nossa vida Amém Vou chamar a Marquinhos aqui Chega mais, Marquinhos Vamos chamar a 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 Marquinhos Eu não tenho muita palavra pra falar não Você sabe disso É Não sei nem por mim que eu falo De repente Alguma coisa foi difícil de falar Você sabe disso Eu queria pedir Pra que tudo isso que estiver aqui Entre amigos E realmente o sangue O sangue nosso Que isso não passe nunca Que ela traz muita gente Que está aqui junto A gente não vê E você é o mentor disso Como eu Não é a minha parte agora Vai chegar a minha parte Se Deus quiser Se Deus me iluminar E chegar na tua parte E eu vou fazer com que isso Aconteça Agora É a sua vez Desculpa E eu estou pedindo isso pra vocês Com a ação E você sabe por quê Eu te amo Você sabe disso É nóis O meu tio de coração Agora vai chegar aqui Que é um dos melhores amigos Do meu pai E vai falar É o meu tio de coração E ninguém diz Nossa cor separa É, ninguém fala A cor é diferente Mas eu sou tio O meu tio de coração Não, o Jair tem que falar Que a gente já Viaja também Há tantos anos São Luan E Mas só fala assim Se Deus pedir Deixar-se que ele viesse Em qualquer outra família Eu queria sempre Ter um amigo com ele De coração Eu queria saber Se mais alguém Queria falar É, filho Sabio 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 Diga mais, Fabião Vamos pro Fábio É, galera Tudo que foi falado Foi muito bonito E É Foi muito bonito Eu me emocionei sempre Me emocione Me emociona sempre E quero representar Os amigos do Jair A família que é tão grande E que ele continue Sendo essa Nossa referência De alegria Felicidade E todo mundo Se espere nele Por um exemplo De De pai De família De tudo Jair, eu gosto muito de você Você sabe disso Meu velho Eu gosto Eu respeito muito você Sabe de tudo E A gente tá sempre junto Vamos tá sempre junto Se Deus quiser Amigos do família Juro de hoje Vai Corinthians Então, eu morei 15 anos na rua Bruno Filibete E aí eu ia me mudar pra cá E eu falei assim, puta que pariu Eu tenho vizinhos abençoados aqui Eu tô com medo de me dar pra cá No caso eu não dei pão dout Aí eu mudei pra cá E eu percebi que eu sou abençoada Porque tem um vizinho maravilhoso Uma família maravilhosa Que a gente pode contar pra tudo Obrigada, Jair O melhor lugar pra se morar é quando o nosso vizinho é muito boa Já estão chorando Então, e foi através do Marcos Do Pinho, né, que vocês conhecem E da Nilde Que a gente conheceu essa pessoa maravilhosa Jair, desculpa Por você não ter ido assar um churrasco na minha casa Que eu construí lá pra gente Você conheceu seus filhos, sua mulher não conheceu Mas você é uma pessoa que a gente abraçou de coração Seus filhos O Bruno, o Felipe O Gabu, que é meu filho Dois Dois, vai, que eu entendi o Yuri Mas eu amo vocês De paixão mesmo Vocês vão ter uma família Que encerraram no nosso coração Mesmo de verdade Um beijo pra você Muita saúde, paz com sua família Que você continue a ser esse cara maravilhoso que você é Não tem nem palavras pra falar Amém Um beijo Uma salva de palmas, galera Agora, pessoal Vocês não acham que o nosso homenageado Tinha que fazer um discurso? Olha aí Disculso 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 Chega mais Pode vir com o avental A pausa do churrasqueiro Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios Que um ser humano pode ter Que é o carinho O respeito O amor da sua família O amor dos seus filhos O amor dos amigos dos seus filhos Que a gente olha E percebe que você é um cara muito Mas muito autostral Porque se tem uma parte do corpo da gente Que não engana São os olhos E você percebe no olhar Que cada uma das pessoas estão aqui O carinho O respeito E a admiração que as pessoas têm por você E eu sempre costumo dizer o seguinte Na vida A gente só ama Quem a gente admira Seja amor de pai Mãe Filho Homem, mulher Você só ama se você tem admiração E essa galera Tem um amor incondicional por você Estou muito honrado de estar aqui De verdade, velho Uma salva de palmas De verdade É como se estivesse nascendo hoje Se estivesse pensando em minha mãe Vendo todo mundo aí comigo Bebendo Comendo Divertindo E eu Simplesmente sentindo Sentindo O amor Com vocês Hoje eu falei assim em casa Na minha festa De manhã eu acordei Fui ao banheiro Fui ao banho E pedi a Deus que mandasse o sol Se o sol viesse Tudo de bom ia acontecer E esse cara Mandou o sol E eu cheguei Preparando tudo Meu sol brilhando E tudo acontecendo direitinho Os amigos chegando Meus parentes chegando E eu Arrumando tudo Para que tudo desse certo E até agora Deu certo Então eu agradeço a Deus Por esse dia de hoje Que me fez Muito feliz Junto com todos vocês Tomou o meu campari Que eu amo muito Alegre Um cara não ganha Que toma campari Mais que eu Que é o Edson Mas de boa Luizão Na churrasqueira musical Marcão junto Me ajudaram muito E Eu No meu coração pensando Quem não está comigo Fisicamente Que esteja Em pensamento No meu coração Então eu pedi Para aqueles que não estão comigo hoje Que estivessem comigo Aqui Para que tudo Corresse bem Contando o alto Para ir lá Faz um cuscuz para nós Que era um cuscuz Apimentado Quando eu cheguei na cozinha Eu falei Erei na mão Falei Caralho Fudeu Pessoal Não vai comer Vai que nada Todo mundo Comer Não sobrou Obrigado pela força E todos aqueles que participaram comigo Nessa festa de hoje Que fizeram Que fizeram E eu só tenho Que agradecer O coração Vocês moram aqui Nesse peito Eu fiz uma festinha Para mim Selecionei A cada um de vocês E chamei aqueles Que estão aqui comigo Pirando E que correm comigo Então Eu só quero agradecer A todos Inclusive Estou fazendo 53 anos Tenho um vigor bom Uma saúde boa Graças a Deus Uma família maravilhosa Que está sempre comigo Então Eu só tenho Uma coisa a fazer A agradecer A cada um de vocês Que correu comigo Para que esse dia acontecesse Eu peço Em nome de Jesus Que elemente A cada um de vocês Só com prazer Porque com esse prazer Eu também quero viver E é o que eu estou sentindo hoje Um prazer enorme De estar com vocês Amo Cada um de vocês Capete E de trás também Agradeço Tudo isso E por pagar Esse mico do caralho Eu nunca pensei Que eu quero pagar Coisa feia Vê Um pão de noção De caralho de noção E cada um Tem mais carne E tem mais cerveja Pra mais carne E tem mais cerveja E aí É um mico Que muita gente Gostaria de pagar Fala verdade Só quem recebe Essa Vai falar Eu mesmo Pô do caralho Eu nem podia Que você ficar Juntinho da galera Lá Junta a matéria Fica bem no meio Da galera Pessoal é o seguinte Eu vou colocar uma música Aqui Que eu não sei Se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz E canta bem alto Pessoal é o seguinte Para mais Para mais Para mais E o seguinte Do caralho E aí E para o Jair Nava, o topo da Cua é? É filho? É filho? É filho? É filho? É ela? É hora! É hora! É hora! É hora! A! Sim! Um! Jair! E galera, vamos cumprimentar o nosso homenageado, cumprimentar o nosso homenageado. E para o Jair Nava, vamos cumprimentar o nosso homenageado. Ó, a! 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 Para todos juntos, vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu time, de dia feliz! Parabéns! Cante uma vez! Cante uma vez! É prigui! 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 TCHE! PUN! Ótimo time! Hoje o meu tempo vai ser feliz! T ALGO! TAMO! 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 A CIDADE NO BRASIL Maravilha Jair, por ser tão amado, merecedor dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor, significado da palavra família, amor, amizade E Jair, como o bicho vai pegar pro seu lado hoje, que seja regada a xampuim? Pra encerrar essa homenagem, galera, um abraço aqui pra família do Jair, galera! Valeu, galera, tchau pessoal!